Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Lição 2133 de hoje Sexta-feira, 26 de outubro de 2012 Vamos às notícias Aposentado e necessário vai pagar a revisão Do teto mais cedo Cada criança custa 2,3 mil reais por mês Onde matador recebe 28 mil reais por iniciado em crack internado No guia show e lazer Bom dia em centenário E mais No caderno ataque Guerreiros disparam na conta Drama Campeão de matemática Atrasinado Estas outras notícias de Caputiu Dio Você vai saber Junto com algumas notícias de Caputiu Dio Aliás, junto com a piadinha do dia E com as notícias do site do Chico Ok? No guia show e lazer Como são 30 reais para o filme com Zaga De pai para filho E mais Ainda no guia show e lazer Hoje 120 reais em desconto Para vocês se divertirem Ok? O Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mirar isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Muito bem, muito bem, muito bem Adão e Eva Um francês, um inglês e um brasileiro Estão no Louvre Diante de um quadro de Adão e Eva No país Dizem um francês Olhem como os dois são bonitos Ele é magra e alta Ele é másculo e bem cuidado Devem ser franceses E o inglês Ah, que nada Vejo os olhos deles Frios, reservados Só podem ser ingleses E o brasileiro Discordo totalmente Olhem bem Não tem roupa Não tem casa Só possuem uma maçã para comer E ainda pensam que estão no país Só podem ser argentinos As notícias, por favor E agora No jornal Andréa Amorim A notícia mais quente do dia Cada criança custa 2,3 mil reais por mês Ong de Matador recebe 28 mil reais por viciado Em craque internado Tribunal de Contas Município orienta A prefeita a não renovar contratos Dono da Teslu Diz que matou 42 em legítima defesa União apoia O plano de paz De internação compulsória Detalhes entre as páginas 10 e 12 do dia Aposentado E o INSS vai pagar Revisão do teto Mais cedo Correção de benefícios Sai quinta-feira Para 55 mil pessoas Próximo lote Será em janeiro Detalhes na página 19 do dia Na página 46 Na coluna de Léo Dias Romário Deixa mulher E vai morar Em hotel Na Praia da Barra Na página 9 Na sessão Rio de Janeiro Deputado Samuquinha Mentiu Agora admite Que conhece Agredida Nas páginas 4 e 5 Na sessão Rio de Janeiro Exclusivo Cidade da Música Tem abertura Diada Outra 3 Drama Campeão de matemática Assassinado José Leandro De 21 anos Saiu do Ceará Em busca de melhor educação Acabou morto Colega de quarto Único suspeito Está preso Detalhes na página 3 Do dia Na página 6 Na sessão Rio de Janeiro Acidentes com ônibus Triplicam em um ano Só ontem 52 filhos Na sessão ataque Guerreiros Disparam na ponta Fluminense Bate o Coitiba Por 2 a 1 No sufoco E volta a abrir 9 pontos Sobre para o Atlético Mineiro Gols Fondinei E Tiago Neves O ator assumiu o romance Com a colega de elenco De Avenida Brasil Após muita especulação Finalmente Mourinho Benício Admitiu o romance Com Débora Falabella E quem arrancou a confissão Do ator Foi Maria Gabriela Segundo a colunista Jornal Globo Jornal Globo Patrícia Daniel Alvin E a dele Da senhora André Sousa Dantas É o recente A entrevista Vai ao ar No próximo domingo Dia 28 No canal Pago GNT Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Bom Vem aí Uma outra notícia Aqui Bom Vem aí Outra notícia Aqui É Bom Não se esqueçam Que o jornal André Mourinho É um jornal Cheio de notícias Até o fim Vamos lá Gilmelândia Leva alegria E encaminhada Contra o câncer Em Salvador Ela cantou E levou mensagens De estímulo Para os mulheres Realizarem Exames de mamografia Na Bahia Tudo é soneno De festa E na manhã Do último domingo Dia 21 O Dique do Toró Em Salvador Ficou todo pintado De rosa Com a caminhada Da vitória Ação Da campanha Outubro Rosa Nas PEC Organizada Pelo Núcleo De Apoio Às Pessoas Com Câncer Nas PEC Com o trio elétrico Comandado pelo cantor De arrocha Wallace Andrade E convidados Como o ex-lundo Tonho Maté E a CLP Cantor E a presenadora De Melândia Uma verdadeira multidão Compareceu Para dar sua contribuição A luta Contra o câncer de mama Com o seu jeito Sam Cooper Criando seus filhos Da mesma forma Que ela foi criada Pelo seus pais O ator Kate Allen E sua mulher Alison Owen Quando você tem filhos Você olha para os seus pais E pensa Será que eu vou criar O meu filho Da mesma maneira? E a resposta é Não necessariamente Afirmou Eu era levada Para o festival De Glastonbury Todo ano Mas não vou levar Éter lá Embora isso seja Mais por razões egoístas Pois quero ir Para me divertir Finalizou a cantora Gloria Trebe Fala dos difíceis momentos Com a morte da filha A cantora mexicana Conquistou fãs do país Após o ser inocentado As acusações do México Gloria Trebe Que foi extraditada Do Brasil em 2000 Para responder no México Sobre os delitos De rápido e corrupção De menores Deu uma emocionante entrevista Ao programa da Televisa Na ocasião Ela recordou Sobre a filha Que teve no Rio de Janeiro Ana Dalai E completaria 13 anos Se estivesse viva Trebe Que voltou a fazer sucesso Depois do Calvário Que enfrentou Deu comovença Declarações Sobre a menina Que morreu no berço Sufocada por uma manta Aos 33 dias de nascida A própria cantora Não sabe o que aconteceu E a morte da bebê Ainda é um mistério Para a artista Já que ela nunca viu O corpo da menina E não sabe Onde ela foi enterrada No Rio de Janeiro Apesar de que Não existe atestado de óbito Nem de nascimento da criança Trebe Comentou na conversa Com o programa Oi Que achou Que nunca teria filhos Mas recorda Que concordou Em engravidar Do seu empresário E também Responsável Por todos os seus problemas Sérgio Andrade Eu achei Que nunca teria filhos Ele Sérgio Andrade Disse Quer ter um filho comigo? E eu disse que sim De repente Persegui que estava grávida Fiquei iludida Gloria admitiu Que não fez pré-natal E que deu a luz Em um hospital público Vivi a gravidez Sem atenção médica Falei para minha mãe Um mês antes Mas ela não respondeu E o passo foi adiantado Tive Minha filha em um hospital público Relembra Relembra Muita batida Gloria disse Que a sua filha Teria completado Treze anos No dia dez de outubro Não me importo Com o que pensam de mim Minha filha é um anjo Eu jamais teria A machucado Houve muita crueldade E interesse nessa história Durante a entrevista Trevi Disse ter ignorado Por muito tempo O que foi feito Com o corpo da criança Me disseram Que a tinham sepultado Até que fiquei sabendo Da crueldade Através do jornal Na prisão Tinha dias Que eu não entendia E ficava até com febre Tinha uma ferida Tão grande Que eu nem pensava Na dor De não ter minha liberdade E mais uma vez Pensei em me matar Revela A crueldade De Gloria Trevi A crueldade Da que Gloria Trevi Falou É o que foi Darrado Por uma Das ex-gaulas do clã Chamada Na época De Trevi Andrade Caindo aí a porca Segura que Quando Andrade Viu que a criança Estava morta Num berço Sufocada Pelo forte calor De Mamanta No Rio de Janeiro Mamanta No Rio de Janeiro Aí ela pediu Que uma das meninas Pegasse o corpo E o jogasse No Rio Marapendi E foi exatamente O que elas fizeram Sem Gloria Tomar conhecimento O corpo nunca foi encontrado E seu desaparecimento Nunca foi investigado No Brasil Muito bem Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2133 De hoje Sexta-feira 26 de outubro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se não esquecer Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Tua vida abençoada E abençoada A cobertura angelical Contigo em Assim é Aba pai Fui Tchau Tchau